Valores reais como a vontade de crescer, talentos reais como a dor que o fez florescer E por merecer, bagulho virou, mas não tem preço não, tem valor Mas que valor tem a sua prata da casa, se as coisas mais valiosas são de graça E eu tô aqui na minha quebrada de tarde, isolarada com os moleque de bike na praça Fumaça da massa, qual que lá te paga a sua liberdade? O vento na cara, minha joia rara é a lealdade, porra Destruído por Sodoma e Gomorra, que meu valor, que vale mais que o tesouro que a Alibaba roubou O céu no boi, os diamantes ainda são os mesmos, os desejos, os sonhos ainda são os mesmos Eu vejo valores que não paga um sorriso no rosto, pra tá da casa valorizo o que é valioso Muitos reais como a vontade de crescer, talentos reais como a dor que o fez florescer E por merecer, bagulho virou, mas não tem preço não, tem valor Pra tá da casa, pra tá da casa, quem sabe bem o seu valor Pra tá da casa, mais um talento que a quebrada exportou Pra um vale nada, o que pra mim é valioso Rolando a minha quebrada, brisa batendo no rosto Nem te conto uma fita, olha só que louco Noite passada descobri onde os duende enterraram o tesouro Felicidade e lealdade, dinheiro nenhum pode comprar Minha vida, minha liberdade, nem todo ouro do final do arco-íris pode pagar Valores reais como a vontade de crescer, talentos reais como a dor que o fez florescer E por merecer, bagulho virou, mas não tem preço não, tem valor Pra tá da casa, pra tá da casa, quem sabe bem o seu valor Pra tá da casa, mais um talento que a quebrada exportou Ó nós aqui na quebrada, apreciando os valores que tem Pra tá da casa, domingão no campão Sol rachou, mas tá massa Eu de rolê na matrela, percebo quanto tempo passa Que nada, o mundo gira e continua a mesma rotina Vendo os moleque descalço na rua Soltando pipa, um retão, uma de pica Lembranças guardo na memória Fazer do seu sonho uma história Acreditar que o dinheiro não compra essa glória E não tem preço que pagar de ver um sorriso na cara Pipete jogando bola na quadra Agora sei os valores que tem Pra tá da casa Valores reais como a vontade de crescer Talentos reais como a dor que o fez florescer E por merecer, bagulho virou, mas não tem preço não, tem valor Pra tá da casa Pra tá da casa Quem sabe bem o seu valor Pra tá da casa Mais um da medo que a quebrada esportou Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau